Esses meninos estavam pulando exatamente daqui, exatamente daqui. E olha aí pessoal, olha embaixo aí, quantas pedras, quanto perigo, né? Esses meninos pulando de ponta, pulando de tudo quanto é jeito, né? Desse paraíso. Eu acredito que ponta de mangue logo, logo também vai estar com um movimento desse. Olha aí pessoal, olha quem que eu encontrei por aqui, olha o Moisés aí. É, então o pessoal vem para cá, já tira suas fotos aí com o Moisés, já leva de recordação. Vou sair da reserva. Bota na boquinha. Olha lá, vai sair da reserva. Bota a cabecinha, anda a boquinha. É! Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, aí aos nossos novos seguidores aqui do canal do MS para o Nordeste. Eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje é dia 28 de outubro de 2023, sabadão. Mas provavelmente vocês vão estar assistindo esse conteúdo aí no dia 29, no Domingão. Beleza pessoal, nós estamos aqui em Barra Grande, Maragogi, no Caminho de Moisés. Pessoal, no conteúdo anterior, nós viemos nesse mesmo local e mostramos esse local aqui com a maré cheia. Inclusive nós mostramos aí os perigos aí, aqui de uma maré cheia, né? Nesse local aqui de Barra Grande. Onde também, onde mostramos também aí uns meninos ali pulando, né? Nós vamos lá no local onde esses meninos estavam pulando. Para vocês terem uma ideia de como que é perigoso esse local aqui quando a maré está alta, beleza? E hoje a maré está baixinha, a maré é 0.1. Vamos mostrar, vamos acessar lá o banco de areia, né? O famoso Caminho de Moisés e mostrar para vocês tudo nesse conteúdo. Esse conteúdo aqui vai servir para quem ainda não conhece o Caminho de Moisés, né? Vai poder comparar quando a maré está baixa e comparar com outro conteúdo na maré alta, beleza? Então bora lá, meu povo! Bom pessoal, eu estou bem de frente aqui com aquela entrada principal, né? Então vocês vão poder comparar que no conteúdo anterior a água estava vindo, batendo aqui nessa parede e batendo com muita força, pessoal. Então olha só como que está aqui hoje, né? Aqui tinha um pessoal tomando banho ontem, bem aqui nesse local aqui, já estava bem fundo, né? E olha só como que está hoje aqui, pessoal, no maré 0.1. Olha aí, que diferença, né? Então vocês vão poder fazer um comparativo aí nessa parte aqui do Caminho de Moisés, pessoal. Então tem várias construções, vários paredões, né? A água chega a bater com força nesses paredões aí. O pessoal pode ir lá conferir. Vamos dar um pulinho lá no outro local que nós mostramos para vocês. Onde tinha uns garotos lá pulando, né? Que eu achei muito perigoso. Então vamos conhecer esse local. Vamos até lá, vamos conhecer esse local aí. Como que é, se tinha algum perigo, onde esses meninos estavam pulando, beleza? Então vamos chegar até lá e mostrar para vocês. Olha aí, aquele cenário que eu mostrei. Só tinha só a pontinha ali em cima, pessoal. Dava para ver. Eu dei um zoom aí e mostrei alguns cenários desse aqui que fica definitivo aqui, né? Só a pontinha, né? Para vocês verem como que era a diferença aí. Então vamos mostrar para vocês aí, para vocês terem uma ideia aqui do Caminho de Moisés com maré baixa e com maré alta. Beleza? Então segue aí, meu povo. Olha aí que cenário bacana. Tem bastante gente. Daqui a pouco nós vamos acessar lá o Banco de Areia. Mostrar para vocês. Hoje é uma maré 0.1. Então é o que eu sempre falo, pessoal. Pessoal que quer aproveitar bem aqui essa região aqui de Pernambuco, São José da Coroa Grande, da Mandaré, Praia dos Carneiros. Aqui Alagoas, Peroba, Praia do Dourado, aqui Barra Grande. Então procura agendar, pessoal. Procura agendar aí as suas férias aí em uma maré baixa, pessoal. Então é muito fácil. Se você não conseguir, vai lá no Google, lá. Coloca maré. Coloca maré. Tábua de maré. De maragogia aí. Que ela serve aí para todas as praias aí. Beleza? Então tá, pessoal. Nós já estamos chegando aqui. E eu vou mostrar para vocês a altura que aqueles meninos estavam pulando ontem. O perigo que é, pessoal. Então, em uma maré alta aqui é meio complicado. É, fica muito forte. As ondas ficam muito fortes. Olha aí, pessoal. Exatamente desse local. Olha a altura, né? Dava a impressão que não era tão alta. Nesse cantinho aqui, tem um ressalto aqui. Dá a impressão que era rasinho, né? Mas olha isso aqui, pessoal. Esses meninos estavam pulando. Exatamente daqui, ó. Exatamente daqui. E olha aí, pessoal. Olha embaixo aí. Quantas pedras. Quanto perigo, né? Esses meninos pulando de ponta. Pulando de tudo quanto é jeito, né? Olha aí o perigo que eles estavam correndo. Então, com certeza aí, né? Eu falei nos outros vídeos que esses meninos são nascidos e criados aqui. Eles sabem como funciona, né? Mas aquele negócio, né? O perigo é constante. Então, a gente nunca sabe, né? Olha o tanto de pedra que tem aqui embaixo. E esses meninos estavam pulando exatamente dali. Olha a altura. Olha a altura, pessoal. Vou chegar aqui. Eu acredito aí que dá uns 3 a 4 metros aí de altura, pessoal. Com certeza. Olha só. Olha aí. E nós estávamos filmando, pessoal. Dali de cima. Olha lá. É dali que a gente filmou esses meninos pulando aqui. Beleza? Então, já deu para o pessoal, para vocês terem uma ideia aí, né? De uma maré alta com uma maré baixa. Olha aí como que hoje está legal aqui. Olha que marzão. Perfeito. Sol está maravilhoso. Então, vai dar para a gente acessar legal ali o Caminho de Moisés e mostrar para vocês. Vamos chegar mais aqui. É o caminho que nós percorremos no conteúdo anterior. Vou mostrar para vocês. Nós chegamos até ali naquela ponta ali onde está aquele rapaz, né? E mostramos aí a parte ali da outra entrada, né? Que eu falei que ali tem um local bacana para você estar tirando a foto de recordação aqui de Maragogi, Barra Grande, o famoso Caminho de Moisés, né? Então, olha aqui. Aí a gente já não via essas pedras aqui. Olha aí como que é isso aqui. Então, a água estava lá em cima, né? Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, toma muito cuidado, muito cuidado aqui. Uma maré alta nessa região aqui do Caminho de Moisés. É bem complicado na maré alta, bem perigoso mesmo, tá? Então, o pessoal já fica ciente de como que é isso aqui. Olha só. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Olha só. Dá um giro. E olha como que fica. Olha a extensão gigante de areia que tem para o pessoal caminhar, né? Então, na maré alta, ela chega nesses paredões aí. E aí o pessoal que pode vir aqui numa maré alta, pessoal, logo mais ali na frente, acredito aqui, ali mais ou menos aí uns 500 metros daqui, já tem a estrutura de areia bem bacana que dá para o pessoal passar o dia bem legal, mesmo em uma maré baixa e mesmo em uma maré alta também. O pessoal aproveita bastante esse local aqui, lá na frente, na estrutura de areia. Beleza? Então, bora lá, pessoal. Vamos lá acessar um pouquinho esse banco de areia, mostrar um pouquinho para vocês para esse vídeo não ficar tão longo, né? Desde já agradecendo aí a ajuda de todos, né? O compartilhamento de vocês, graças a Deus aí, nosso canal já está quase chegando a 10.500 seguidores. Muito obrigado. Isso a gente deve muito a vocês, por vocês compartilharem aí os nossos conteúdos. Só agradecimentos, pessoal. Então, bora lá? Então, olha aí, pessoal. Esse aqui é o comecinho aqui do Caminho de Moisés. Maré 0.1. Tá legal, né? Esse comecinho, a água está bem abaixo da canela. Então, tá legal. Olha aqui as lanchas se preparando aí para levar o pessoal mais ali na frente e para estar conhecendo também as piscinas naturais próximas aqui de Barra Grande. Beleza? Então, vamos que vamos, meu povo. Olha essa água como que está logo no começo. Imagina ali na frente, né? Então, nós vamos dando pausa aí para o vídeo não ficar tão longo. E o local também aí que tiver aquele som, a gente zera o áudio para não dar aqueles direitos autorais e aí a gente coloca uma musiquinha aqui do YouTube para vocês. Beleza, meu povo? Então, segue aí. Olha como que está esse local maravilhoso. Olha aí, pessoal. Vamos dar um giro para vocês. Estamos começando aqui a travessia do Caminho de Moisés. Olha aí. Que maravilha, né? Lá na frente está o Barra Mar Beach Club, né? Onde nós mostramos ontem que estava bem cheio. A água estava bem próxima lá daquela estrutura principal lá. Beleza? Então, vamos seguir aí. Vamos lá. Está bonito, está gostoso, está bom demais. Eita, Caminho de Moisés. Mas eu ainda prefiro Ponta de Mangue. Ponta de Mangue é simplesmente maravilhoso. Pessoal que virem aqui a Maragogi, não deixem de estar conhecendo Ponta de Mangue em uma maré baixa e vocês vão ver um verdadeiro espetáculo. Um lugar maravilhoso, pessoal. Maravilhoso mesmo. Bora lá. Está ventando bastante, pessoal. Espero que esse áudio não fique tão prejudicado, né? Girando mais uma vez, girando mais uma vez, olhando. Olha aí, pessoal. Hoje está bonito, está gostoso, está bom demais aqui no Caminho de Moisés. Muita gente, mas muita gente mesmo, pessoal. Bora lá. Conferir de pertinho esse grande movimento. Pessoal, nós temos um conteúdo aqui no Caminho de Moisés onde nós mostramos a primeira vez aqui no canal uma maré negativa. Nós mostramos aí, pessoal. Se quiser dar uma olhadinha, ver como que é a maré negativa, né? Essa maré negativa, a extensão de areia era muito grande. Pessoal, dá uma conferida lá que está legal, está bacana, está bacana aquele conteúdo. Pessoal, pode dar uma olhadinha lá e comparar, conferir aí. É uma maré negativa, né? Que tinha uma extensão enorme de areia. Hoje a maré é 0.1, já é uma extensão menor. Está aí o pessoal já fica mais concentrado, já dá aquela impressão que tem muito mais gente. Mas na maré negativa tinha muita gente, é que a extensão era muito grande. Então vamos seguindo aí, mostrar para vocês esse grande movimento aqui. Por enquanto está beleza, né, pessoal? Por enquanto está beleza, não tem muito som, por enquanto, né? Mas nós estamos quase chegando ali nas estruturas dos bares flutuantes, né? Geralmente tem caixinhas de som. Então é isso aí. Bora lá, vamos conferir de perto isso aí. Eita! Que maravilha! Olha aí. Olha o pessoal aí. Pessoal de fora aí, né? Os turistas. Eita, vamos lá. Vamos chegar. Vamos conferindo tudo, pessoal. Vamos conferindo tudo. Eita, Caminho de Moisés, né? Quem gosta da movimentação, da muvuca, venha aí acessar o Caminho de Moisés. Que está mundialmente conhecido, pessoal. Eita, bora lá. Girando, girando, girando. Olha aí, pessoal. Aproveita para tirar as fotos de todas as formas, né? Levar de recordação aqui desse lugar lindo, maravilhoso. Desse paraíso. Eu acredito que Ponta de Mangue, logo, logo, também vai estar com um movimento desse. Porque o pessoal já começou a acessar bastante lá, né? Ponta de Mangue, na minha opinião, é a praia mais bonita de Maragogi. Uma maré baixa, né? Você acessa o banco de areia lá. Simplesmente maravilhoso. Então, vamos seguindo aí. Pessoal, quero mandar um grande abraço aí para o nosso grande amigo Axel Schneider, né? Ele que é lá da Espanha, que dá muita força aqui no nosso canal. Axel Schneider está lá em todos os nossos conteúdos, comentando, dando uma força, dando uma moral para nós aqui. Pedindo para o pessoal se inscrever. Então, Axel Schneider, obrigado pela força, meu querido. E não podemos esquecer também do nosso grande amigo Hildo Bezerra, né? Hildo Bezerra, obrigado, querido. Obrigado pela força. Sérgio Mariano, lá de Goiás, né? Logo, logo, nós vamos aparecer aí em Goiás, Sérgio. É, meu xará. Nós vamos aí. Na hora que fomos para o Mato Grosso do Sul, vamos passar por aí. Se Deus quiser. Isso se a gente não for por Minas, né? Se a gente for por Goiás aí, com certeza, nós vamos passar aí para conhecer você. Então, vamos seguindo aí. Olha aí o pessoal aproveitando para tirar aquelas fotos. Olha aí que maravilha. Olha aí. De repente pode ser uma foto de capa de vídeo, né? De repente. Bora lá. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, continuando os abraços aí. Um grande abraço para o meu amiguinho José... O Daír José Marques, né? Lá de Naviraí do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Daír. Obrigado, meu irmãozinho, pela força que você dá aqui para nós. Olha aí, pessoal. Olha quem que eu encontrei por aqui. Olha o Moisés aí. É. Então, o pessoal vem para cá. Já tira suas fotos aí com o Moisés. Já leva de recordação aqui do caminho de Moisés. Olha aí. Olha aí. Está aí o pessoal levando a sua recordação do caminho de Moisés. Nada como tirar uma foto aí com o Moisés, né? É. Bora lá, meu povo. Olha aí que bacana. Como que está essa água. Como que está esse local lindo, maravilhoso. Olha só. Aí o pessoal traz aí seus apetrechos, né? Para estar tirando aquela foto de recordação. Ó, maravilha. Esse aqui. Olha o bar frutuante. Aqui tem de tudo, pessoal. Então, o pessoal aqui não passa a vontade. Aqui tem aquele churrasquinho, aquela cervejinha, aquela água de coco, aquela caipirinha, aquela caipiraça. Tudo bem, meus queridos? Vocês são de onde? Pernambuco. Pernambuco, que lugar? Lagoa dos Gatos. Ô, Lagoa dos Gatos. Um abraço, queridos. Cidade maravilhosa. É, nós somos de São José da Coroa Grande. Bom, pa. Beleza? Um abraço para vocês. Sejam bem-vindos aí. Valeu. Olha aí. Beleza. Olha só, pessoal. Como que está bonita essa água. Eita, caminho de Moisés. Ih, nós estamos só começando. Bora lá, né, pessoal? Não é se fica um pouquinho mais longo aí, mas vale a pena. Porque esse local é maravilhoso. Está movimentado, está bonito. Muitas pessoas bonitas aqui. Lembrando aí, pessoal, só para alguns, alguns não, algum, né, que fala alguma coisa. A gente posta bastante vídeo curto, né? A gente faz bastante vídeo curto aqui do caminho de Moisés e por onde a gente passa. A gente faz aquele vídeo bem curtinho, 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, né? Esse vídeo, pessoal, esse vídeo aí a gente sempre coloca, quando é numa praia, a gente coloca o nome do local e beat, né? O que é beat? Beat é praia. E esse vídeo, pessoal, e a gente coloca Brasil, Brasil com Z, porque esses vídeos curtos, eles atingem aí muitos países, pessoal. Então, através desses vídeos curtos aí, vem bastante seguidores aí de outros países aí para o nosso canal. Beleza, pessoal? E tem o pessoal que fala aí também, né? Que a gente grava o pessoal aí sem autorização, mas toda passagem que a gente faz, aí a gente dá o pause, a gente vai lá e mostra para a pessoa, pergunta se pode postar, tá? Que já, igual, teve um comentário, teve um comentário de um cidadão aí que lá de Toritama, é, que nós fizemos um conteúdo lá em Toritama, né? É, nós, nós, nós conversamos com o pessoal lá. Opa, e aí? Beleza? Só no chope? Olha aí, olha o pessoal tomando chope, daqui a pouco a gente continua, daqui a pouco a gente continua a história. E olha aí, chegando aqui no caminho de Moisés, olha o chope aí, da hora. E agora o papai e a patroa chegam na reserva no posto mais famoso de Alagoas, né, Moisés? Aê! E agora, meu filho, já é tradição, tem que sair da reserva. Bota na boquinha! Olha lá, vai sair da reserva. Bota na boquinha! 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 É, é isso aí, pessoal. Então o pessoal aqui no caminho de Moisés não deixa de tomar aquele chope gelado da hora, né? E já tem aquele chorinho ali que vocês viram. Eita, que maravilha! Aí mais uma estrutura aqui pro pessoal tirar foto. Então, pessoal, quando eu tava falando, o cidadão falou umas neiras ali e disse que a gente, ele disse que a pessoa tá trabalhando, tá trabalhando e chega um imbecil aí filmando, né, sem autorização. Mas essas pessoas não sabem que em off, né, a gente conversa com essas pessoas, mostra o videozinho, né, pergunta se pode postar, tá? E o cidadão não sabe o que fala, né, vai comentar só através da internet. das imagens ali. Não tem como a gente ficar fazendo as gravações em off, né, pessoal? Conversando com o pessoal, falando aí, mostrando o video pra eles, perguntando se a gente pode postar. Beleza? Então, pessoal, é só mais um desabafo aí mesmo, pessoal, né? Pessoal, nosso canal é um canal família, um canal familiar, então a gente trabalha com a verdade, a gente não gosta dessas coisas aí, não. Beleza? Então tá aí. E aí a gente sempre fala, o que é bonito é pra se mostrar, né? É, isso aí. Olha aí, pessoal, como que tá bonito, tá gostoso. Eita! Bora lá! Hoje, eu tô gostando hoje aqui, pessoal, com o som, o som que tem, tá bem baixinho, né, tá bem, bem suave. Então tá legal, então dá pra, dá pra gente conversar bastante. E continuando, continuando os abraços aí, quero mandar um grande abraço pro meu compadre, lá da GG Veículos. GG, um abraço pra você, meu querido, que Deus te abençoe sempre. Mandar um grande abraço pro baixo, nosso grande amigo, amigo de infância, né? É, o Geodeci, mais conhecido como baixo, era o nosso, era o nosso caçulinha na época aí, do nosso futebol, né, baixo? É, baixo que era, que preparava aí todo o nosso material pros jogos, né? É, muita eficiência. Então, um abraço pra você, meu querido, um abraço pra sua família, um abraço pra Silvana, sua esposa, pros seus filhos. Então, tudo de bom pra você. Então, vamos continuando aí, meu povo. Posso esquecer aí do meu grande amigo, Elitinho, né? O Elitão, lá de São Paulo, opa! Eita, vamos seguindo aí. Grande abraço também aí, para o meu grande amigo, Beto Alto Peças, o Betinho, né? Ô, Beto, um abraço pra você, meu querido. Que Deus te abençoe. Eita, pessoal, tô vendo um drone ali, sobrevoando. Vamos ver se a gente consegue ver ele ali. Olha aí, olha ali, isso me faz lembrar do meu drone, que infelizmente eu perdi, né, pessoal? Infelizmente, a gente já tinha projetos pra eles, né? A gente tinha serviço de divulgação pra fazer, tudo bom? Infelizmente, nós perdemos o nosso drone. E aí, a gente lançou, pra aproveitar pra falar pra vocês, a gente lançou aí uma vaquinha aí no nosso canal. O pessoal tá colaborando, o pessoal que quiser, que gosta do nosso canal, se puder dar uma força aí pra gente tá adquirindo outro drone, a gente já tá chegando num valor. Todo o conteúdo a gente deixa aí na telinha aí, o número do Pix, né? O número do Pix aí. E o pessoal quiser dar uma força, é muito bem-vinda. Beleza, meu povo? Nós estamos chegando, estamos quase chegando, estamos na metade aí do valor pra adquirir um outro, tá? Olha aí, pessoal. Olha aqui, tô do lado. Tô do lado do nosso seguidor aqui. Da onde que você é mesmo? Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais. Ali a gente acompanha o Guto. Guto também. Conhece o Guto, não? Conheço. As aventuras de Guto? Olha aí. Tá aqui, ó. Só produzindo as imagens. Mas logo, logo nós vamos estar com as nossas imagens novamente aí, pessoal. Olha aí. Vai, que dá saudade, dá, viu? Tá fazendo um kickshot aí. Aí, tá fazendo... Vou te mandar. Oh, que maravilha. Ele tá produzindo as imagens pra nós, vai mandar pra nós aqui, viu, pessoal? Olha aí. Caminho de Moisés. É, Caminho de Moisés. E o legal é que a gente encontrou o seguidor aí, lá de Minas. Que maravilha. Olha aí, pessoal. Então vamos continuando o conteúdo. Olha aí. Tivemos uma surpresa muito grande de encontrar um seguidor nosso. Um seguidor nosso. Olha aí. Esse é o pessoal que está com ele aí. Olha aí. De repente pode ser a capa do vídeo, né? Olha aí. Que maravilha. É. Eles estão dando tchauzinho pro drone aí. Eita. Como eu estava falando, nosso seguidor lá de Minas Gerais. Encontramos eles aqui. E ele está com o drone, fazendo as... Produzindo as imagens. Ele me deu uma saudade. É. Que legal, né? Então, alegria muito grande encontrar nossos seguidores. E estamos chegando aqui no finalzinho, pessoal. Para a gente estar encerrando esse vídeo. Eita. Quero mandar um grande abraço para o meu irmão Gilberto, para a minha cunhada Tereza. Eles estão lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Aquele lugar lindo, maravilhoso, né? Logo, logo nós vamos voltar lá para produzir mais conteúdos, né? A gente quer voltar lá. Quando eu tiver aquele solzão maravilhoso, para a gente aproveitar bastante lá aquelas cachoeiras. E aqueles rios com aqueles peixes maravilhosos lá. Olha aí, pessoal. Hoje está legal aqui nesse caminho de Moisés, por conta do som. Agora só tem aquela lancha ali. Tomara que eles não aumente esse som. Olha ali. Olha o tamanho daquela caixa. E também quero mandar um grande abraço para o Luizinho, né? Luizinho, sua esposa, suas filhas. Ele que mora, estava morando lá em João Pessoa. Ele que era lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Filho do nosso grande amigo Chicoso e Alice, né? Eita. O Luizinho também nos dá muita força aqui no nosso canal. Um abraço para você, Luizinho. Obrigado pela força, né? Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente dá uma ligadinha aí para o Luizinho, né? Luizinho é atenado aí no assunto de drone, né? Ele foi um dos que me ensinou muita coisa com drone também, né? Deu muitas dicas, né? Infelizmente, nós perdemos. Mas logo, logo nós vamos ter outro de volta. Eita. Olha aí, pessoal. Como que está isso aqui hoje. Olha só. E as lanchas chegando aí. Para deixar o pessoal aproveitar a lancha. Olha só. Eita que maravilha. Pessoal, eu estou vendo uma lancha ali. Bem parecida com o nosso amigo Breno. Será que é ela? Será que é? Acho que não, né? Mas é bem parecida. Opa, deixa eu enquadrar aqui. É, lembrando aí, falando aí do nosso amigo Breno. Vamos deixar o telefone dele aí para o pessoal que quiser fazer um passeio, conhecer as piscinas naturais lá de São José da Coroa Grande. Pode estar entrando em contato com o nosso amigo Breno. E também vamos deixar o contato aí do nosso amigo Melo, lá da São José Adventure, né? Ele que faz os passeios aí, as piscinas naturais com as lanchas, né? Então o pessoal pode optar se quer fazer aí de catamarã ou se quer fazer de lancha aí. Beleza? E também quero mandar um grande abraço aí para o meu grande amigo também lá de Naviraí. O Ezequias, né? Da banca do Ezequias. Então o pessoal de Naviraí, região, pode chegar ali na avenida Iguatemi, no camelódromo. E procurar a banca do Ezequias, Ezequias Camelô, né? Banca do Ezequias lá. Beleza? Vou deixar aí o telefone, vou deixar o log dele aí. Então o pessoal de Naviraí, região, lá tem de tudo pessoal. Tem matéria de importado, roupas. Então é uma loja, é um box bem estocado. Então o pessoal encontra tudo lá. Não deixe de ir lá. E o precinho é bem legal. Até mais barato que o país vizinho. Que é o Paraguai, país vizinho lá do Mato Grosso do Sul, né? Então, vou deixar aí o telefone aí do nosso amigo Ezequias. Ei, um abraço pra você, Ezequias. Um abraço, meu querido. Aproveitando também, já pra poder mandar um abraço para o meu amigo, meu grande amigo, Manuel Honorato, lá da banca do Honorato, né? Também é um box que fica perto do nosso amigo Ezequias. Tem bastante coisa, o precinho é legal, né? É, lá tem aquelas garrafas térmicas lá, maravilhosas, né? Eu comprei uma lá do nosso amigo Honorato, de 4 litros. Ela fica até 3 dias gelada, pessoal. Você coloca o gelo ali, a água, você pode deixar 3 dias ali, que você vai lá, a água tá trincando. Pensa na garrafa boa. Eita, e lá no Manuel Honorato você encontra aí, de todo jeito, né? De 1 litro, 2 litros, 3 litros e 4 litros, né? É, é isso aí, Manuel Honorato, obrigado pela força, meu querido. Abraço pra Rússia, sua esposa, pra Vandelso, pra sua nora e pros seus netinhos, né? As coisas mais lindas do mundo. Nós fomos lá em Navirei, no Mato Grosso do Sul, e fomos convidados para um churrasco lá na casa de Manuel Honorato, né? Eita, que delícia. Tá muito bom, meu amigo. Obrigado, obrigado. Logo, logo nós estamos voltando aí. Eu vou retribuir esse churrasco pra você. Beleza? Então, olha aí, pessoal, que lugar maravilhoso, né? Então, é isso, meu povo. É com essas imagens maravilhosas aqui do caminho de Moisés, que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui pra vocês. Olha que imagens maravilhosas. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Célia Irineu, valeu, minha pova.